Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que inclusão de candidatos aprovados por decisão da Justiça não altera o número de vagas em concurso. Nos julgamentos, os ministros da primeira turma entenderam que a decisão judicial que manda incluir certo candidato ou um grupo de candidatos entre os aprovados em concurso público não implica a alteração do número de vagas oferecidas no certame, o qual continua sendo aquele estabelecido no edital. Com esse entendimento, o colegiado rejeitou a pretensão de quatro candidatos a médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal que alegavam direito à nomeação, mesmo não tendo sido classificados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, realizado em 2014, com 60 vagas ao todo. De acordo com o processo, cinco candidatos foram incluídos na lista dos aprovados por força de decisões judiciais. Segundo os impetrantes do mandado de segurança, classificados do 61º ao 64º lugar no concurso, o número de vagas teria subido de 60 para 65 após as decisões judiciais. Como quatro candidatos em posição superior a deles foram convocados, mas desistiram de tomar posse, os impetrantes teriam direito à nomeação nessas vagas, pois estariam entre os primeiros 65 colocados da lista. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou o mandado de segurança. No STJ, o relator do recurso ordinário em mandado de segurança, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que o STJ entende, em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal, que o direito subjetivo à convocação não é garantido para candidatos aprovados fora do número de vagas do edital. No caso, nem mesmo no cadastro de reserva eles entraram, porque o número de vagas não foi alterado. Com isso, os ministros negaram provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Com isso, os ministros negaram provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.